E aí, gente, tudo certinho? Júlia por aqui. E aí, pessoal, me falando... Dia de começar a segunda temporada do nosso Viagem para a Teta Hardcore Os Peregrinos 2 Para o pessoal que está chegando no nosso canal Essa é uma série onde a gente segue sempre num rumo em busca de um objetivo Durante essa viagem a gente não pode fazer túneis para mineração, não podemos fazer casa e não podemos construir baú, a não ser que o baú seja para descartar coisas. Podemos carregar com a gente somente o que cabe no nosso inventário O objetivo dessa temporada seguindo as temporadas do Pampa será Esmeralda Ele fez essa segunda temporada no momento em que fez a atualização do bioma da Esmeralda na Extreme Hills Eu sei que Esmeralda é uma coisa que não é tão difícil de se achar e a Rama quando jogou ela fez um bloco de Esmeralda Então vamos tentar conseguir um bloco de Esmeralda também Vamos ver se vai dar, né? Já que a gente não pode minerar a gente só pode pegar o que está na nossa fusta É, então assim, ó Tu vai pegando madeira Eu? Não! Não é uma safada Já foi lá matar os cortadinhos Mas é claro Tem até... Ah, gorda! Tem até ovelha aqui do lado Alinha? Não, pra gente fazer duas camas Ótimo Lembra que é tu que pega as madeiras e daí faz as ferramentas pra gente? Ah sim, mas eu ia fazer pra ti Eu achei que tu queria espada Claro que eu quero espada Tá, então vai lá Mas eu não me contenho Eu mato com quem tiver que matar assim de início, sabe? Ai, 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 coitada Coitada de quem? Dos porcos Vamos morrer na porrada Dos porcos? Vamos morrer nas porradas Nas porradas? Quantas ovelhas a gente precisa? Seis, né? Seis Calma aí, calma aí Ai, ela não dá nem chance Vai, me dá É, processa isso aqui tudo Nós precisamos pegar Não vai me dar? Eu tenho que fazer primeiro, né? Mas é que tu falou Calma aí, calma aí Supuso que tu já tinha feito E que ia me dar agora Eu tenho que deixar Eu não vou nem fazer pra mim Onde é que tu tá? Aqui Eu vou fazer pra mim Um machado Pra pegar mais madeira E aí eu vou fazer Carvão vegetal Pra gente poder fazer tocha por enquanto Tá bom Onde é que está dando? Mirelle Eu tô aqui, amor Olha eu aqui, ó Tá Então pega aí, ó Vai matar teus bichos Se diverte Dê-me, dê-me, dê-me Enquanto isso Tu fez alguma picareta, não? Não Eu vou deixar fazer picareta Quando a gente pegar pedra Tá bom Como é que pega pedra? Com a mão? Ah, com a picareta Então É que eu queria fazer picareta de... Não queria gastar aqui Fazer picareta de pedra Mas claro Tem que fazer uma de madeira Primeiro Ai, ai, ai Mirelle Mirelle Só tu mesma Serve pra alguma coisa Só tu mesmo, Mirelle Mas eu não tenho razão Tu? Uhum Sinceramente, tu não tem razão Mas dessa vez, até... Júnior Até assim, de leve, tu tem um pouco de razão Poxa Fala Não, pode falar Posso falar? Pode Então tá Essa série Hoje Não está indo ao ar No canal da Mirelle É só no meu canal Uhum A Mirelle está fazendo uma reprogramada No canal dela Verdade Até mudei lá o sobre É, então Confiram o canal da Mirelle hoje Que hoje vai ter uma coisa bem legal Fala aí, Mirelle Vai dar um spoiler de leve Dá um recadinho, então Dá um recado Como o Júnior falou Eu optei por não começar a colocar a nova série dos Peregrinos no meu canal Eu tô reestruturando tudo Tem algumas séries que vocês não vão ver mais a minha visão Apenas a visão do Júnior Porque eu tô inserindo de leve aos poucos Alguns gameplays novos por lá A começar no sábado Pela uma nova série de The Sims 3 Que vai ser The Sims 3 No mapa do Sobrenatural Então fiquem de olho Porque com certeza vai ser uma família muito legal Que vocês vão gostar Com novas aventuras Aos sábados Muito bom Minha amor, eu achei carvão Só que eu não tenho picareta Porque tem pessoas que não me deram picareta Não, porque essas pessoas vão pegar pedra E vão te dar picareta de pedra Não picareta de madeira Tá, eu quero E eu não tenho a mínima ideia de onde eu tô Mas tem abóbora lá Quer fazer mercado? Tem maçã aqui Amor, eu preciso de forno pra comer? Já tá com fome? Claro Nossa, eu tô aqui caçando Nossa, eu tô aqui caçando Nossa, eu tô aqui caçando Tô caçando, amor Tá, pra que lado tu foi? Não sei Ai, Mirelle O quê? Como é que tu não sabe pra que lado tu foi, criatura? Não sei Eu fui indo atrás dos porcos Tô te vendo Tá, então Tô vendo a minha direção Que eu vou lá pra aquelas abóboras Tá, mas eu quero picareta Ai, criatura Eu quero uma picareta E de pedra Não tem pedra Como não tem um monte de pedra pra cá? Eu tenho picareta de madeira Então me dá uma de madeira que eu pego pedra e faço de pedra Ai tu pega pedra e faz pedra pra nós, criatura reclamando Cadê crafting table? E cadê fogão? Toma Eu vou lá pegar a... Aqui, deixa, pega a crafting table Ótimo Eu vou lá pegar as abóboras Se for que a abóbora aqui pra nós não vai ter utilidade, né? Sei lá A gente não pode plantar Fome, abóbora? A gente não pode plantar E se come abóbora? Se come Uma coisa muito importante Que tu tá esquecendo O quê? Qual é a direção que nós vamos seguir? Não sei, a gente não decidiu ainda Não tô esquecendo de nada A gente apenas não decidiu Então decide Por quê? Porque tu tem que decidir uma direção, criatura Por que eu tenho que decidir uma direção? Porque primeiro as damas Ai, que meigo Leste 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 Então só um pouquinho F3 Lá é norte Leste Leste é pra lá Em direção às abóboras E ao pântano Não é pântano É pântano aquilo É pântano ou não é pântano? É pântano Então tu não pode vir pra cá Tá, mas é que eu tenho que pegar recursos Aqui tem carvão, criatura Eu sei que tem carvão Mas tu não falou que precisava ir mesmo de pedra Tô procurando pedra Tá, mas tu toca a picareta Aqui tem pé do lado do carvão Não tem do lado do carvão Vem cá, vem cá Vem cá Não tem do lado do carvão Joga a picareta pra mim Quase caí Joga a picareta pra mim Não Joga a picareta pra mim Não Faz logística Joga a picareta pra mim Não Pega carvão E eu quero fazer forno Porque eu preciso comer Tá, tem mais bicho lá Tu viu? Não Onde? No sentido leste Ah, vaca! Foge, vaca! Não A gente faz Como é que fala? Armadura Mas é que eu preciso Comer primeiro Ah, Mirelle pensando em fazer armadura Isso é algo raro de se ver Mas é que eu preciso primeiro comer Senão eu vou morrer de fome Porque eu tô gastando demais Tá Tá pegando recurso pra gente Tu não disse que podia pegar carvão Com picareta de pedra Senão De madeira Senão eu já teria pego há mil anos Por que que eu te dei A picareta de madeira, Mirelle? Pra pegar pedra Não pra pegar carvão Tu falou que só podia ser Com picareta de pedra Tô humilhando Eu falei que eu queria fazer A picareta de pedra Pra ter Não é isso que eu tô falando Eu tô falando que se eu soubesse Ah Ah Saco Tá com dor de barriga? Hã? Tá com dor de barriga? Ó, faz aqui uma picareta pra mim De madeira ou de pedra? E uma espada Que a minha já vai acabar Eita, me devolve Aí eu não vou ter Me devolve Me devolve Ah, tem muito lesma pra pegar Joga pra mim Isso, joga os stick fora o animale Pega aí, criatura Deve Os stick Hum Vai que eu tenho que fazer um forno Tem que pegar a coisa lá embaixo Ah, eu preciso de forno Forno Eu tava pegando Eu tava pegando Mas não sabe Não tem agora aqui coisa a mais Hã? Calma que eu tenho que pegar aqui pedra Tá, então pega Só pra te dizer que teu filho ficou de castigo O que que ele aprontou? O que que ele aprontou? Que ele não sabe gravar com a gente Me caiu sábio Toda vez que eu sento aqui pra gravar qualquer coisa Me caiu Vem, senta no meu colo E fico esperando até acabar A coisa mais amada O Boris não Ele veio, radicalizou Subiu na cadeira Pulou aqui na mesa Saiu pelo Correndo pelo teclado Quase derrubou o microfone Sabe o que que deu nele? Ele quer atenção Eu sei O Boris virou criança de novo O Boris é uma criança linda e grande Quer que é bote de carvão? Quero, meu amor Quero que tu prepare o forno pra fazer a comida Vai Dá as lãs, por favor Dá as lãs? Dá as lãs Ó Pega Feliz? Não Tá, deixa eu ir lá pegar aquelas vacas Antes que escureça Pega essas vacas Mas tem que pegar que tá noite Boa noite, criatura Ai, Junior Descite Vão do momento que nasce mob Mobi Mobi? Mobi É um mob novo? Da versão .8? Vai Boa noite Boa noite Resmungona Eu não Vou pegar mais uns bichos aqui, né? Sabe, sei lá E vou lá pegar as vacas Tá A gente precisa de armadura Calma Vamos primeiro coletar todos os recursos que a gente precisa Pra daí poder sair pra aventura Até parece que não sabe como que faz Coitada das vaquinhas Mas é claro É viagem A gente não vai fazer plantação de vacas Ó, tem clay aqui, ó A gente não pode fazer nada de argila Por que não? Não tem o que fazer Não pode ter casa? Não, eu sei Mas tem que procurar uma Extreme Hills Aqui é uma Extreme Hills? Tem uma que eu quase caí Aqui... Talvez Mas não tem cara de ser Extreme Hills Elas só tão dropando carne Eu quero couro Agora quando eu quero couro Elas não me dão couro Vamos ver se aqui pode ser Extreme Hills Pedra Esse é Plans Dá um F3 aí pra eu olhar o bioma que tu tá Como é que eu sei? F3 Sim Extreme Hills Então tá Tem caverna aí? Talvez Tô vendo Uma coisa escura Que pode ser glitch De iluminação Não, é caverna Com certeza é caverna Tem uma caverna aqui do lado Mas ali não é mais Extreme Hills Então vem pra cá Pegar mais um carvãozinho aqui Eu também tô pegando Tem um monte de carvão aqui Tô gastando a picareta de madeira A renegada que a Mirella não quis Não, Junior Tu que não me deu Tu não quis picareta de madeira Tu que não me deu Eu te dei Tu foi lá pro outro lado Não quis pegar carvão Tem que pegar carvão de pedra Que madeira não presta Porque não se eu tinha É, sei É o que eu digo Vai ter unicórnio na tua série? Vai Vocês já viram o teaser Que eu botei Lá no meu canal Mostrando um pouquinho Do The Sims Sobrenatural Na verdade Eu não sei se vai ter unicórnio Na série, né Porque eu acabei achando unicórnio Depois que eu já tinha terminado de gravar Daí nem deu pra fazer nada Mas agora que eu vi que existe unicórnio Eu vou tentar ir atrás de unicórnio O que, amor? Tem caverna aqui já Mas aqui também tem Vem pra cá Mas que direção que é essa que eu tô? Aqui na Digmon Onde tá a crafting table? Essa minha caverna parece ser maior E parece que vai pro fundo Nossa Quanta carne de porco ela pegou Ela terminou com os porcos Todo existente Os porcos vão Vão ser extintos Do Minecraft Não Não Pense o seguinte Nos peregrinos A gente quase ficou sem comida Na primeira temporada Quase Porque a gente basicamente Ficou só dentro de caverna E não tinha como pegar Alimento Então eu quis me precaver Porque vai receber Quando a gente vai ver A luz do sol de novo Né? Aqui é caverna feia, né? É Não sei É aquelas cavernas Que só vai de um lado pro outro Ah É passagem Não é caverna É É tipo o shopping de Santa Cruz Entra e sai Brincadeira Quebrou a picareta de madeira Quebrou? Quebrou Finalmente Tem que fazer uma de pedra pra mim agora Tem E tu não me deu madeira Tu sabe que eu nunca fico sem madeira E tu não me deu madeira Tu não pegou madeira? Tu não me deu madeira Tu tem que me dar Tu tem que Ó Eu te dei comida Cada um faz Tu não me deu comida Tive que pegar lá no negócio Eu te dei comida Tu não me deu Eu cacei Ah É diferente Não é Eu ainda botei no forno Amor Porque eu botei carvão Tem Tem Umas Coisas de caverna aqui Muito grande pra cá Amor Tá Então eu tô indo aí Será? Não Não? Tem que fazer uma picareta O que foi? Eu tinha que fazer uma espada pra mim Era bom É Ajuda Às vezes Eu vou botar a semente fora Eu vou botar isso aqui fora Que eu não preciso Ah Depois a gente faz isso Ah Isso aqui Faz os descartes básicos Tá Tu tá pra lá, né? Eu tô Perto de um monte de caverna Só que tu foi pro lado errado, tá? É, eu sei Pois é, eu sei É que eu vim atrás das vacas E daí eu achei a caverna Tu deu a volta nessa montanha Ou tu subiu a montanha? Eu subi a montanha É que eu ainda tô coletando recursos Ô, Malmé Vamos lá Oi? Malmé Malmé? É Por quê? Existe a montanha Eu achei o paraíso das vacas Tá Não mata mais Não, não A gente precisa de cor Tadinha das vacas Tentando aquela caverna grande Que tem lá atrás O negócio de pedra Não 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 entrei em caverna nenhuma Eu senti Eu não tenho tocha Não vou entrar em caverna Sem tocha Porque eu não tenho madeira Porque ninguém me deu madeira Então eu não tenho stick Porque ninguém me deu madeira E ninguém me deu machado Então eu não posso nem pegar madeira Onde é que tu tá, gordo? Eu tô recolhendo nossas coisas pra ir atrás de ti Tá bom Ah, tu tá aí Não deu tempo Tu me engana Eu queria te assustar Não assustou Eu queria te assustar Mas não assustou Tem que pegar mais madeira Fazer mais estica Tá, me faz um machado E uma pá Fazendo favor Por favor Meu, esse é o paraíso do carvão Era o paraíso de vaca Mudou? É, porque boa parte das vacas Eu já matei Já não é mais o paraíso de vaca Não Talvez até seja paraíso Porque elas estão descansando em paz Coitadas Júnior, é a lei da sobrevivência Júnior, lembra, não é? Não, tu não pode comer os troços Que ele disse no filme Que isso aqui é? Uma picareta? Não, eu quero um machado E eu quero Uma pá Que ele disse que a gente só Caramba, tem muita vaca Deixa as vaca Que ele disse que a gente só pode pegar O que vai consumir Então, a gente vai consumir Tudo isso que eu estou pegando Não, não vamos Como não? A gente não vai fazer armadura Nós não vamos ter tempo hábil Para consumir tudo isso Mas a gente não vai fazer armadura Ah, é Vamos Eu estou pegando para fazer armadura Porque sabe-se lá Quando é que a gente vai Eu preciso de mais uma picareta Sabe-se lá Quando é que a gente vai encontrar ferro Tá, então vamos matar as vacas aqui Para te ajudar Eu mato as vacas Cadê a crafting table? Eu tirei Então põe Tá aqui Cadê a minha machada e a minha pá? Tá comigo Tu não vem Tá aqui, me dá Me dá Já chega mandando Me dá, por favor É o quê? Me dá, por favor O que é que tu quer? Uma pá E uma chave Eu quero saber fazer isso aqui Que eu não estou sabendo Quer fazer armadura? É Eu tenho quatro Eu tenho quatro Tem quantos cor tu tem? 150? Pela quantidade de vaca que tu matou Tem que matar mais vaca ou não? Tem, né? Para fazer para nós dois? Quantos cor tu tem? Eu estou tentando lembrar aqui como que faz Quantos coros a senhora pegou? Sobrou dez Tá, já fiz dois peitorais Precisa de mais coisa Eu tenho alguns aqui Pera aí Onde você está? Para matar mais vaca Aqui Eu tenho oito ainda, tá? Vitoral Eu tenho mais dois sobrando Vamos fazer uma calça Pega dois Pega aí para o tio Pega uma calça aí Tá Aí vai sobrar só três Com três eu não faço nada Tem stickzinho aí, amor? Tem Por favor, você pode me dar? Muito bem Eu te entreguei Mas tu recusou meus sticks Tu me devolveu Eu não quero stick Que não sei o que Não quis meu stick Eu quero teu stick Ah, eu tenho que pegar mais vaca lá do outro lado É Ah, pera aí Deixa eu ir lá Eu estou com fome Vamos comer bacon Bacon Não adiantou nada Comi o cru Putz Por quê? Porque eu errei o troço Esse aqui que é o É o carne de porco Ai, que bobo Pegou Quantas conquistas de pegar madeira Tu conseguiu? Essa é a primeira vez? É? Uhum Não peguei madeira antes Vaquinhas, me perdoa Ai, que meigo que ele é Mas... Tem muito o que aprender contigo, amor É? É Vai ficar mamiquinhas Vai ficar árvore Eu precisava de... Não estou antes Não estou... Nem aí Hum Putz O que é? Eu precisava de mais uma vaca Não tem mais um Ah, lá tem uma vaca Não, eu te dei tudo Vamos lá, Vaquinha Me dropa um couro Pois é Esse é o problema Que nem sempre elas Drapam um couro Dropou Dropou? Ah, oito Tá Deixa eu matar essas duas Aqui também Já que A gente tem que fazer Hum Eu disse que a gente tem que fazer Amor, a impressão minha Tá anoitecendo Ah, tá anoitecendo Eu tenho nove Não adiantou muito Amor, onde que tu tá? Eu fui matar a vaca Sim, mas onde? Ah, no outro lado aqui Eu tô indo pra aí Ah... Onde tu tá Com a crafting table Eu tô te vendo Ah, eu não tô mais lá Nem com a... Ah, agora eu tô te vendo Bota a crafting table aí no chão Calma Aqui Toma Acho melhor Tu botar as camas logo Pronto Pronto Todo torto Mas tudo bem Tá valendo O que importa é dormir Tá Então assim, ó Tem caverna aqui, tá? Tem caverna ali F3 Extreme Hills Então Estamos bem Pelo menos aqui Tem presente pra te dar Ah Ó Eu já fiz tocha Ah, tu fez tocha Tu não me deu Eu fiz tocha agora, criatura E eu faço tocha e te dou Ó, tu vai pro céu por isso Obrigada Mirelle, querida Isso aí Só que não É Júnior 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 Só que sim Ravino hardcore Júnior hardcore sem armadura é tudo de bom Mas é por isso que a gente precisa das vacas Vaca, não cai Pra lá Tem uma ravinona aqui Entendeu Entendeu meu ponto Se eu matar aquela vaca ela vai cair Vou primeiro matar essa daqui Tá Viu como eu não sou tão má assim? É porque a gente precisa É sobrevivência E é sobrevivência no hardcore Não é qualquer sobrevivência Tem carne de zumbi Tem nove Dá pra fazer já duas botas Com a carne de zumbi É Por que não bota a calça que eu te dei, criatura? Tu me deu? Não Verdade Muito obrigada Você caiu sem calça no vídeo Isso é indecente Isso é uma pessoa muito gentil Cavalos Jura que legal Mor Não, tô mentindo Não tem cavalos Tá Ô, mor Oi Tu Eu Pegou a crafting table? Não Não? Não, tô matando vaca Mas onde é que tu deixou ela? Eu não peguei E essas coisas não se fazem Tem que sempre levar junto Mas nós não saímos de lá, criatura A gente não tá doado da crafting table Sim, porque eu vim matar vaca e tu ficou lá Eu não fiquei lá, quem disse? Eu nunca fico nos lugares Eu sempre saio pra explorar coisas Tá, eu acho que agora a gente já consegue fazer Dois capacetes e duas botas Ótimo Ah, estamos pelo menos Full couro Já é alguma coisa Ah, olha lá gerações E o forno está com você? Sim, senhora Então tá Tem mais vaca Mas eu não vou matar mais vaca Cavalos, legal Eu já tenho um pack de carne Tá, de fome nós não vamos morrer Tá, então a gente pode Tomar um rumo, né? Sim, o rumo vai ser descer a ravina Dá pra gente pular aqui Galinhas Deixa as galinhas Não mata os coitados Não vou matar Tu ouviu isso? Eu ouvi, mas algo me disse que é mentira Não, é verdade Só porque vocês não estão vendo a minha visão do vídeo Não quero dizer que não seja verdade Eu não minto Quero saber quem é que acreditou em mim Que eu não matei galinha Eu não Júnior Mirele Júnior Eu tenho que dar a volta Tá, mas Quer comer gelatina? Eu tenho gelatina Eu acho que eu não vou fazer mais Tu não acreditou em mim? Tá, nós temos Aqui é o zumbi Vem zumbi Vou te matar Venha pro sol Morra Como ele é bom Morra sozinho zumbi Como ele é bonzinho Vem walking dead Vem zumbi Queima Morte, eu tenho certeza Que tu não quer pegar a bagalhinha Pra fazer pena? Quero Eu falei Mata Foi que agora que eu tava pensando, né? Porque no hardcore é bom ter arco É, muito bom Pois é Mas agora eu não vou pegar Exato, Júnior Porque você sempre tem que andar com a sua crafting table Mas tu foi a última que saiu e não pegou Não foi, não Não inventa Não foi, não Tá, tu tem calça e peitoral, né? Isso Tem calça e peitoral Estou quase vestida Então vamos fazer aqui Dois capacetes Dois Bem certinho Bem certinho Oh, mas tu é o cara, hein? Ah, eu não posso elogiar muito Esqueci Esse cara sou eu Vamos lá Vamos lá Tá, agora então Nossa viagem é hardcore em rumo a oeste É leste Não, é o oeste Ah, entendi É pra justificar Porque a pateta foi pro lado errado Não foi Eu tava pegando Aí ela matou as árvores Deixou as árvores tudo As mudinhas no chão Não sei também do que você está falando Tem que pegar tudo Que tu for pegar Lembra? Lembra o que Noé disse? Lembro Lembra o que Noé disse? Vocês viram aquele filme Noé? Eu vou colocar uma resenha no blog Hoje no sábado Tá, opa, teta Oi Eu não posso fazer merchan no meu blog? Pode Então deixa eu terminar de falar Depois eu te mando a conta Eu vou botar hoje no sábado Uma resenha do filme Noé Que eu e o Júnior assistimos Se vocês gostam de filmes Acompanhem lá a minha opinião sobre o filme E depois me contem também O que vocês acharam Do filme Se vocês já assistiram Oi O que tu ia dizer? O que tu achou do filme? Ai Eu não vou antecipar a minha resenha Eles vão ter que ir lá ler Não, tá Eu conto Creeper Ah, Júnior Eu te vi aqui, seu bobão Vamos Vamos Temos que entrar na cavada Vamos, então Vamos, então Tá, nós vamos descer pra Ravina Aqui, aqui, Streaming Hills É, Streaming Hills Tá, e o que isso significa? Que tem caverna lá embaixo Não tem água? Tem, lá do outro lado Tem que porrar lá Júnior, é hardcore? É hardcore, se morrer acabou Eu sei Tá preparado pra isso? Depois de eu ter coletado 50 mil recursos de tudo? Mora, aponta pra cachoeira Sério que tu vai fazer isso? Eu vou, é hardcore? Júnior Eu não acredito Tchau Ah, mas foi fácil Mirelle, foi bom de coer Não pula Não pula que tu vai passar e vai morrer Eu consegui Eu sou o máximo Ai, ai, ai Vamos em busca das esmeraldas Tá, me dá um minuto Não Só um pouquinho O que tu vai fazer? Só o nariz Não Tirar a meleca Não Amor, põe a crafting aí, por favor Tem uma caverna aqui escura Deixa eu ver o que tem aqui Ferro Amor Oi Põe a crafting aí, por favor Então pegou a crafting table? Ai, Junior Olha a palhaçada Olha a palhaçada Olha a palhaçada Calma, o que? Tá Tem ferro Tem ferro lá Tem ferro Tem ferro Tem ferro aqui Opa, tem dois esqueletos Venha para o sol Venha morrer Vamos sacanear eles Vamos abrir um buraco em cima deles Pra eles morrem queimados Ficou muito é mal Você fala de mim Amor Venham Venham Sai para a luz Vamos começar a brigar agora Tá queimando, ó Viu? Vamos matar esqueleto sem fazer força Ferro Calma, esqueleto Dropou flecha Ferro Eu vou matar aquele outro esqueleto Onde? Ah, ali Ah, tem cavernão Tem mais ravina aqui, ó Ó, aqui tem caverna, mano Ferro Isso aqui é perigoso Ferro Por quê? Tu não viu o que tem aqui É, tu não viu o que tem aqui Tem ferro aqui também Tá, More Oi Seguinte Oi Essa série é aquela série com os episódios mais curtos Curtos, tá difícil, né? A gente, é, a gente tenta, mas não consegue Mas então vamos deixar... Ainda mais sendo o primeiro, né? Sim, a gente tenta pegar nossas coisas tudo Sim, a gente tenta pegar nossas coisas tudo Bom, a gente tá parecendo muito um zumbi de correcão de couro Daí tu me assusta Tá, vamos então ficar por aqui Vamos Olha aqui Uou Eu sei, eu falei Eu vim É, que eu tava do outro lado Ah, tá É a mesma Entendi Vamos acabar por aqui Vamos acabar por aqui, então? F5 Peraí que eu tenho medo Tá Assim pra não cair Tá Assim pra não cair Ah, mas eu não tirei o capacete? Não Eu tenho dois capacetes Eu não tirei teu capacete? Não, tá Não tirei tuas botas? Não Ah, tá Viu só? Viu só? Então tá Então tá, gente Primeiro episódio aí em busca das nossas esmeraldas perdidas Conseguimos achar uma ravina que promete Vamos ver se a gente consegue achar a esmeralda aí Vale lembrar que a gente não pode cavar Elas têm que estar aparentes Mas eu acho que não vai ser um objetivo tão complicado como foi achar os diamantes Mas vamos seguir porque a quarta temporada vai ter um episódio Um objetivo bem chatinho de se fazer Mas aí vocês acompanham a série que vocês vão saber o que é Com certeza Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje Se gostaram, dê um like, dê um favorito Compartilhem o vídeo nas redes sociais Facebook, Twitter e Google Plus estão aí pra ajudar Obrigado a todo mundo que tá compartilhando E tá ajudando no crescimento do canal Isso é muito bom Obrigado mesmo Tanto o meu canal quanto o canal da Mirelle estão crescendo Se vocês estão vendo o vídeo no meu Assistam no canal da Mirelle O episódio novo da série Do The Sims Sobrenatural Exatamente Que vai tá bem divertido Não vou nem dizer quem são os personagens, né? É, não conta Aí é surpresa É só pra quem for lá ver Recadinhos, Mi? Não, era só isso mesmo Pra dizer, convidar todo mundo pra assistir ao novo episódio da nova série amanhã no sábado Que vai ser um episódio comemorativo bem longo De uma hora de duração Como muita gente gosta E domingo vou ter no canal também mais um episódio de Plants vs. Zombie É um jogo bem divertido Que nós temos jogado muito Com certeza Tá, gente Por hoje era isso, então Ficamos por aqui Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo Vai, que foi bonito sempre Tchau, tchau Beijo, beijo Tchau, tchau